My Way Sinceramente tu podes abrir-te comigo Honestamente eu só te quero dizer Este é o teu primeiro disco a solo Mas já trabalhas na música há cerca de 15 anos Porque é tanto tempo até este trabalho E a razão de esperar até agora Tem simplesmente a ver com achar que esta responsabilidade De lançar um disco para o mercado da música portuguesa Obriga a uma certa maturidade E ter a consciência do difícil que é E temos que para isso ter alguma bagagem Para que se consiga fazer um trabalho bem feito Os 15 anos permitiu-me acumular diversas experiências E achar que esta é a altura certa E ter a certeza disso Sinceramente é o nome deste trabalho Que mensagem é que pretendes transmitir com este nome? Sinceramente Sinceramente o primeiro é o título da canção de estreia Do single de estreia Que foi adotado logo para ser também o nome do disco Porque as canções falam de sentimentos, falam de saudade, falam de amor E tudo muito sinceramente Por isso achamos que o título sinceramente era o mais adequado para ser também o nome do disco Este trabalho é um reflexo da tua carreira ao longo deste tempo todo Ou é um ponto de viragem por ser um trabalho a solo? É um ponto de partida Acho que é um ponto de partida acima de tudo Acho que a partir daqui é que É que eu tenho consciência de que temos um longo caminho a percorrer Isto é só um ponto importante da minha carreira Que eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui Porque chegar até aqui é difícil Mas daqui para a frente também é muito difícil E o caminho é longo Lançaste este disco recentemente Mas antes já tinhas algum sucesso na internet Porque o vídeo do single foi publicado algum tempo antes Estavas à espera deste sucesso quando começaste É assim, se eu disser que estava à espera Estou a mentir, claramente Hoje em dia a internet é uma ferramenta essencial para toda a gente Que quer promover um trabalho E devido a isso o disco não Neste caso o vídeo assim que esteve pronto Nós tivemos a necessidade de sentir as opiniões do público E de saber, de ter críticas e de ver que reflexo é que isso teria nas pessoas E sim, publicamos logo o vídeo na internet e começamos a ficar bastante surpresos com as opiniões que surgiam E eu fiquei muito contente e ainda me deu mais força para fazer o que tinha a fazer a si Para quem ainda não conhece Alberto Indio, como é que defines o teu som? Defino o meu som como pop, direto, simples, easy listening E não muito complicado Uso palavras acessíveis a toda a gente São canções acessíveis E tenciono com isso que seja um reflexo de mim Eu não perco muito tempo com palavras caras Com muitos rodeios E gosto de que as minhas canções toquem nas pessoas Até onde é que queres ir com este trabalho? Até onde me deixarem Acho que sim Enquanto me deixarem percorrer o meu caminho Eu não vou pedir favor a ninguém Olá, eu sou Alberto Indio Estou aqui no My Way Costumiza a tua música